E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS, DCS F-16C Viper, F-16C Viper, eu comecei a postar alguns vídeos de atualização, o F-16 apareceu alguns armamentos como havia comentado nos vídeos anteriores, um deles é o AGM-88, AGM-88 AMHAM, eu vou fazer um lançamento aqui no modo H-A-S, que foi o modo que o Matt Agner mostrou no vídeo dele, por isso, por favor, acesse o meu canal e veja o vídeo que eu postei lá do Matt Agner, porque eu peguei ele no canal dele e coloquei legenda em português, ele está explicando detalhadamente todas as funções, ou quase todas, para o modo H-A-S. Além disso, eu vou deixar aqui no link desse vídeo, esses dois manuals, na verdade são três. Essa aqui é a tabela que o Matt Agner disponibilizou para a identificação de alguns nomes de SAM, então, onde está R-W-R é a identificação que vai aparecer, no meu caso aqui eu vou usar o 15, R-W-R, o 15 é o TOR, vou deixar só ele para ficar mais fácil de eu mostrar o vídeo para vocês. Esse outro aqui é outro manual do Falcon BMS, ó, esse aqui é o manual do Falcon BMS, esse aqui é só para você se interar da parte teórica, e vamos tentar fazer uma prática lá, só para uma coisa bem simples, aqui é negócio, na verdade esse é o modo que eu mais gosto, que é o H-A-D, na página do H-A-D, você só trava e dispara, é a melhor coisa que tem, só que ele ainda não tem, né, vamos voltar para o nosso vídeo aqui. Esse é o modo, H-A-S, esse foi o modo que o Matt Agner mostrou lá, por isso acessa o meu canal para vocês verem a parte que ele explicou lá, e nós vamos fazer um videozinho aqui só com disparo sempre, pessoal, aqui é negócio, travou, disparou, sem muita conversa, por isso vamos carregar a missão rapidinho aqui. Beleza, está estável, só mostrar a nossa vítima lá da vez, é esse caboclinho aqui, é o Thor. Ele não é bobo não, viu, se você bobear ele te tira do ar, viu. Vamos pelo básico, como eu falei, acessa o meu canal, veja o vídeo do Matt Agner, que ele já explicou tudo, a parte teórica, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os manuais, vocês dão uma lida também, algumas coisas no DCS não tem jeito, você tem de ler, 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 para ver se entra na cabeça. Esquenta não, pessoal, lá no Focus, o manual lá, parece bíblia. É, vamos, opa, peraí, peraí, ah, ele está indo para o ponto ali. Vou consertar isso aqui, peraí, pessoal. Enquanto ele alinha ali, vamos ligar o armamento AG, o AMRAM, assim que você aperta em power aqui, ele já está funcionando. Essa aqui é uma caixa de sinalização, como se fosse uma caixa de procura, né. Do lado de cá, armamento ligado, né. Vamos usar o WPN, olha a caixa aqui, ó. Só configurar um negócio rapidinho, vamos voltar nessa página aqui e deixar o nosso amiguinho à vista aqui. Observa aqui que eu tenho o SA15 lá no solo, então vamos configurar para o nosso radar, procurar só ele. Aqui tem as páginas, página 1, 2 e 3. Não, não tem o 15. Aqui o 15 aqui, você vem em SRCH e desmarca ele aqui e volta lá. Opa, é o contrário, eu sempre esqueço. Desculpa aí, pessoal. Página 2, é o contrário. Apaga esse aqui e deixa só ele selecionado. Desculpa aí, pessoal. Lá no falco eu sempre esqueci. Pronto. Aqui, ó. Ele vai procurar no rastreamento, só o 15 aqui. Você vem aqui em reset. Ele vai procurar, procurar até achar. Agora vamos apontar para lá. Pois bem, armamento ligado e pronto. Ah, é, desculpa aí. Coloca essa página em SOI. Olha lá, a linha em torno lá. Vamos ver se a gente consegue tirar ele de ação lá. Agora é só esperar o sistema rastrear ele. Observe o que ele está procurando, ó. Igualzinho no vídeo do Matt Egg, né? Só que ele falou, falou, falou lá e... Vamos deixar a parte teórica para ele e vamos praticar aqui. Aponto para lá, beleza. Só ele que está ali no sensor, né? Então vamos fazer o quê, né? Bora lá. Vamos só diminuir isso aqui, para eu ter uma noção de distância. Vamos acelerar aqui, senão o vídeo fica longo. Isso aqui é só um disparo. Procurando, procurando, procurando. Página em SOI. Vou estar procurando o 15. Depois eu posto mais vídeo, colocando mais de um SAM ali. Mas o processo é o mesmo. Você deixa ele procurar só o que você precisa. Esse é um dos modos mais fáceis. Eita, longe. Que neca. O que eu fiz aqui? O vídeo vai ficar longo. 30 milhas. Olha os nenenzinhos ali, ó. AGM 88. Ah, é. Fizeram o favor de colocar só dois aqui. Esse Matt Egg não é foda, filho. Beleza. Vamos diminuir isso aqui. Observe bem. Se você der bobeira, o cara vai te tirar do céu, viu? Está procurando, procurando, procurando. Aponta para lá. Só abaixar esse banco aqui. Espera aí. Cadê o botão? Cadê você? Obrigado. Vamos ver se ele consegue rastrear. Deixa eu ver se ele já está ativo lá. Ah, não. Está quietinho. Geralmente, eu só vou aparecer ali no sensor, que eu nem ligo a antena. Você quer ver uma coisa? Está quietinho, olha lá. Liga a antena, olha. Vai estar ligando. Já, já ele aparece lá. Vamos reduzir aqui. Beleza. Beleza. Já apareceu um pouquinho para a esquerda. Ainda não apareceu. Está rastreando. Não apareceu. Não apareceu. Merda. Merda. Espera aí, pessoal. Balbeiei aqui. Ha, 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 ha. Uhul. E vem chumbo. Rapaz, eu fiquei conversando e esqueci de rastrear o cara, velho. Desculpa aí, pessoal. Ah, 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 ah. Esquenta não. Deixa eu resolver isso aqui. Desculpa aí, pessoal. Aquele famoso que é conversando fiado, né? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ele ainda está procurando. Só pegar uma distância boa aqui, para não vacilar. Espera aí. Só pegar a altitude aqui. Desculpa aí. Rapaz do céu. E vem de eu estar ensinando, eu estou conversando fiado. Desculpa aí, pessoal. Só pegar a altitude aqui. Espera aí. Esquenta não. Só apontar a antena para ele de novo, que ele vai rastrear ele. Espera aí. Só pegar a altitude aqui. Olha lá. Já mostrou os dentes ali. Você quer ver? Aí, ó. Foi sorte, fi. Como eu falei, não bobeu não. Porque esses caras são pagos para te tirar do céu, fi. E nós somos pagos para tirar ele de ativa, né? Só aumentar um zoom aqui, para ver se dá tempo de eu mostrar o travamento ali. Só pegar uma distância boa aqui. Rapaz do céu, quase que eu levei chumbo de graça, fi. Espera aí. Vou apontar para lá. Essa é a 15. Cadê você? Está por ali, ó. Já ele aparece aqui no meu sensor. Eu vou ver se eu consigo dar pausa aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Olha lá. Está rastreando. Está rastreando. Vai, fi. Aparece. Opa. Espera aí. Pausa, pausa, pausa. Está na pausa? Beleza. Quase que eu não consegui. Olha ele aqui, ó. Com essa página aqui em sóio, você coloca o TGT em cima. O sensor aqui, ó. E trava e atira. Não dá bobeira, não, vi. Fica conversando fiado igual eu aqui, não. Desculpa aí. Vamos voltar aqui. Vamos sair da pausa. Ainda estou fora do alcance dele. Vamos travar. Olha lá. Coloca o TGT em cima, ó. Beleza. Olha lá. Prontinho. Você poderia atirar agora. O foco é que eu preciso atirar o mais perto possível. O Thor tem o hábito de atirar nos seus mísseis. Você quer ver? Só ele mostrar a cara ali. Espera aí. Opa. Mostra os dentes, como diz o outro. Vamos ver se a gente enxerga ele lá no solo. Olha lá. Está vendo? Olha ele aqui, ó. Atira, que senão eu vou levar a chumba aqui, pessoal. Ainda bem que eu coloquei essas montanhas aqui, filho. Só para isso, pessoal. Para facilitar a vida de vocês. Fique em campo... Fique em campo aberto que você vai levar chumbo. Ai, 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 ai. Espera aí. Aí, ó. Caboquinho morto. Eu acho que o vídeo foi bastante... Instrutivo, né? Morreu? Se você quiser confirmar sem essa mensagem de texto aí, é só apontar a cara para o lado dele de novo. Desculpa aí. Vamos zerar aquele ali. Lembre-se bem, pessoal. Acesse meu canal e dê uma olhada no vídeo do Matt Egner lá, porque lá ele explica detalhadamente toda a parte, vamos dizer, teórica, né? E no link desse vídeo aqui, dos vídeos anteriores, eu vou deixar os manuais do Falcon BMS, pessoal. O manual do Falcon BMS, viu? Aí, vocês vão ler lá... Espera aí, deixa eu só trimar isso aqui. Trema. Vamos deixar o manual do Falcon BMS lá, só para vocês darem uma lida para ter uma noção do que ele falou, né? Às vezes ele falando lá, não dá para pegar bem. Espera aí, só dá um zoom aqui. Aqui, ó. Ficou bom o vídeo, pessoal? Deu para entender essa parte aqui? Eu acho que ficou simples, né? Quanto mais simples, melhor. É aquele negócio, vai treinando nesse modo aqui. Agora eu vou... Eu vou colocar... Eu vou fazer outro vídeo, não vou postar não sei quando. Eu vou postar não sei quando. Morreu. Olha lá a fumaça. Tem jeito não. Eu queria entender isso aqui, ó. Está vendo que está morto, né? Lá no Falcon BMS, tem uma ferramenta que você coloca isso aqui no mapa de navegação, no seu instrumento, para você saber... Espera aí. Para você saber que nessa área aqui tem um sun. Aqui no DCS, eles aplicaram o diferente. Não precisa você colocar... Não precisa da ferramenta. Assim que você coloca o sun aqui no solo, a navegação do HSD aqui identifica ele. Mas lá no Falcon BMS, se você não colocar, você não sabe que aqui tem um sun. Eu acho que lá ficou mais realista, né? É isso aí. DCS Word. AGM 88. Testezinho rápido. Só para vocês terem uma noção do que é que... Das emoções que vão passar. Esquece de dar o joinha não, de assinar o canal, pessoal. Valeu, fui. Aguardo o próximo vídeo. Tchau, tchau.